Você já deve ter ouvido falar de HIV, um vírus que também pode causar a AIDS. Segundo dados da Unaids Brasil, cerca de 5 mil mulheres entre 15 e 24 anos são infectadas pelo HIV toda semana no mundo. No Brasil, estima-se que 330 mil mulheres vivam com o vírus. Eu sou Mari Varela e tô junto com o Tena Brasil pra explicar mais sobre HIV. E aí, vamos falar? HIV é uma sigla pro vírus da imunodeficiência humana. Ele ataca o sistema imunológico responsável por defender o organismo de determinadas doenças. Também pode causar a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a AIDS. Ao contrário de outros vírus, o corpo humano não consegue eliminar o HIV. Isso significa que uma vez que você contraia o HIV, você viverá com o vírus pra sempre. O HIV nas mulheres pode afetar a produção dos hormônios femininos, criando alterações na frequência da menstruação e até afetando a fertilidade, por aumentar o risco de uma menopausa precoce. A transmissão do HIV se dá através dos chamados fluidos corporais. Por isso, sexo sem camisinha e compartilhamento de seringas são considerados comportamentos de risco para a IST. A melhor forma de prevenir continua sendo usar camisinha ao fazer sexo, fazer exames regularmente e pedir pra que seu parceiro ou parceira também faça exames. Existem outras formas de prevenção, como a PrEP, a profilaxia pré-exposição, que é disponibilizada pelo SUS, um comprimido pra ser tomado diariamente e que te protege da infecção pelo HIV. Pra quem não faz uso da PrEP, mesmo depois de fazer sexo desprotegido, ainda é possível se prevenir através da PEP, a profilaxia pós-exposição. Um conjunto de medicamentos de prevenção de urgência que reduzem o risco de adquirir o HIV e outras ISTs, disponibilizado gratuitamente pelo SUS. É recomendado procurar a PEP o mais rápido possível após a relação sexual desprotegida. O medicamento deve ser utilizado por 28 dias e a pessoa tem que ser acompanhada pela equipe de saúde, inclusive após esse período, pra realizar os exames necessários. E mesmo que você contraia o HIV, isso não significa que você vai viver com menos qualidade de vida. Você deve sim buscar o tratamento adequado junto ao seu médico. Você também pode engravidar se desejar. Existem hoje tratamentos que minimizam o risco de passar o vírus durante a gestação ou no parto. Mas se você estiver pensando em engravidar, é fundamental ter o diagnóstico e fazer o tratamento e o acompanhamento médico adequados. Perguntamos pra Ariadne, que é da Unaides, por que a desigualdade faz com que as mulheres tenham menos acesso aos tratamentos e vivam, muitas vezes, sem apoio de outros HIV positivos. Na relação de desigualdade entre homens e mulheres, a gente também vai ter aspectos da saúde pública que ficam claros no processo de normas sociais que foram criadas a partir de uma cultura de patriarcado. Colocando as mulheres sempre mais responsabilidades e obrigações cotidianas que vão fazer com que elas tenham menos tempo pra se engajar em tratamento de saúde, conseguir fazer outras questões ou até mesmo cuidar de si. O apoio que as pessoas recebem, que as pessoas vivendo com HIV recebem, vem das próprias pessoas vivendo com HIV. Mas aí também tem uma outra questão. Os primeiros anos de epidemia foram recheados de fake news que colocavam na conta de pessoas homossexuais, o HIV e a AIDS, e a gente vê que o vírus nunca discriminou ninguém. Ele vai simplesmente afetar diretamente as pessoas que se expuserem a risco, independente de serem homens, mulheres ou de qualquer outra condição individual. Também perguntamos pra Ariadne e pro Caio, que é do Fundo de População da ONU, como é feito o tratamento de HIV em mulheres. Como aumentar a qualidade de vida de quem vive com HIV? O tratamento pro HIV, tanto pra homens como pra mulheres, se baseia sempre nos antirretrovirais. O tratamento que tá disponível no SUS pra todas as pessoas, ele é simples e com esse tratamento em pouquíssimo tempo uma pessoa que inicia consegue níveis indetectáveis de carga viral, o que vai fazer com que essa pessoa tenha nas relações sexuais o HIV intransmissível. Ou seja, isso aumenta a qualidade de vida das pessoas, porque existe todo um estigma internalizado com relação ao HIV que faz com que as pessoas tenham mais medo de quando se infectam iniciar um novo relacionamento, contato com seus parceiros. A diferença básica entre tratamentos pra homens e mulheres se baseia principalmente na questão, precisa ser centrado na pessoa, todo tratamento, todo cuidado tem que ser centrado na pessoa. Claro que mulheres vão ter questões específicas, como por exemplo, uma questão de pré-natal, de planejamento familiar e de direitos sexuais e reprodutivos. No entanto, se baseia sempre nessas medicações antirretrovirais que são extremamente eficientes e que podem aumentar a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV. Bom, outro ponto muito importante para o aumento da qualidade de vida de pessoas vivendo com HIV é a integração com outros serviços de saúde, tais como saúde mental. E especialmente para as mulheres, aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, a fim de que elas possam dar seguimento nos seus exames de controle, tais como papanicolau, mamografias e outros exames relacionados à saúde da mulher. Existem protocolos de tratamento que permitem que uma mulher vivendo com HIV possa planejar a sua gravidez de forma segura e não transmitir o vírus para o seu filho. HIV é uma infecção viral que pode afetar qualquer pessoa, em qualquer idade. Faça a prevenção correta. E se você for uma pessoa que vive com HIV, não há por que viver com medo. Existem muitas mulheres como você. Para saber mais sobre HIV, AIDS e as diferentes formas de prevenção, deixamos links com mais informações na descrição do vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho